Celeste da Mata, estamos indo para onde agora? Estamos indo para o Rodovião de São Zena Tem um veiculo da Opinote Na Cicleta dos 29 As rupturas vão chegando, bordelo Viatura Zuba F também está mandando apoio E viatura do 31º Batalhão A caminho do local Já estamos chegando no local, Lordelo Rodovia Ayrton Senna está interditada O piloto da viatura se desloca Com extrema perícia e rapidez Sim O piloto periante Após a esquerda aqui Peraí, estamos chegando no local Já está no local Já está no local Que o veículo a princípio capotou Capotado Rodovia interditada, né Tenente? Ayrton Senna Os policiais estão tentando Fazer o fluxo do trânsito que inclui Mas a princípio A princípio, a princípio, dois indivíduos Vamos lá até o local Eu acompanho aqui o Tenente da Mata Equipe do 31º Batalhão Aqui de Guarulhos O que você fugiu da viatura aí? Carro roubado? Não Por que você fugiu então da viatura? Porque eu estava com um flagrante ali Um pozinho, ó Ó, e fugiu todo esse tempo do carro É, filho, eu estava no local já, mano Mas o carro está no nome de quem? Está no nome de um... Está no nome de dois donos, eu acho Não sei Aí você fugiu e deu trabalho para a Polícia Militar aí? Apontou o veículo? Que loucura, mano Que loucura, mano Que loucura, mano Você estava sozinho no carro? E por que você não atendeu a viatura De parada da viatura? Que loucura, porque eu estava com sozinho E já estava noção também Que loucura, mano Tem passagem já? Curto? Curto? Curto Você ficou quanto tem preso? Nove meses Nove meses? Que loucura, mano Está apagando o curto ainda ou não? Não, não teve nada O carro em fuga ficou com as quatro rodas para cima A princípio ainda não é caráter geral Mas a equipe foi abordar ele e ele vai ajudar as viaturas É... Perculei mais informações para ver qual que é a real situação Terente Coelho, foi uma intensa perseguição E várias viaturas no apoio, né? Várias viaturas, viaturas do 29 batalhão Dois de ouro na rodoviária do 31 batalhão Guarulhos aqui, eles vieram da zona leste Adentraram a área de Guarulhos E o veículo do cidadão aí perdeu o controle Fudindo das equipes E atravessou de uma pista, da pista local Para a pista expressa aí, capotando o veículo Podia causar um mal maior aí, né? Graças a Deus não atingiu nenhum veículo do cidadão de bem aí Que passava pelo local no momento O indivíduo está detido aí pelas equipes E as equipes em averiguação aí para ver qual a procedência desse veículo O local onde o... O local onde o... O local onde o... O local onde o g Hannah rodou e foi aё ligura esquerda da pista a regarder, olha só Os problemas de 먹流 na presença Acompanhe a� grita pela van E agora vai respirar Um dos pontos de corpo que tem que pegar o nosso subjetIR Com dose de revidência Lime R gratuita Abertura